A Max Tour Fretamentos e Turismo, uma das empresas que vai operar linhas para o sul de Minas, que eram de responsabilidade da empresa Gardênia, divulgou a aquisição de 10 novos ônibus que vão operar nas linhas intermunicipais de Minas Gerais, que até então são de responsabilidade da Gardênia. A justiça havia autorizado em setembro deste ano a transferência de linhas da Gardênia para a Max Tour e para a SC Minas, do Grupo Santa Cruz. A Max Tour vai assumir as linhas de Belo Horizonte a Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso, Passos e Cássia. De acordo com o portal diário do transporte, o diretor da Max Tour, Cláudio Moreira, prometeu que a entrada da Max Tour no mercado de linhas rodoviárias regulares em Minas Gerais vai representar, abre aspas, um avanço significativo na qualidade dos serviços prestados aos passageiros, fecha aspas. Segundo Cláudio Moreira, o grupo que controla a Max Tour administra uma frota com mais de 700 veículos nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.